Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração para todos os dias. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha. Eu vos saúdo humildemente, como mãe do meu Salvador. Dignai-vos, eu vos peço, receber as súplicas que nesta novena vos faço. Vós sois o seguro refúgio dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de compadecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois minha mãe. Sétimo dia Ó Aurora nascente e pura, Imaculada Maria, eu me alegro e exulto convosco, porque no mesmo instante da vossa conceição, fostes confirmada em graça e tornada impecável. Dou graças e exalto à Santíssima Trindade, que somente a vós distinguiu com esse especial privilégio. Oh Virgem Santa, alcançai-me um total e contínuo aborrecimento do pecado, sobre todos os outros males, e que antes morra do que torne a cometê-los. Oração final Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que, por este mesmo Espírito, saibamos praticar o bem e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.